Tu estás livre e eu estou livre E há um tempo para passar Porque não vamos unir Porque não vamos ficar Na aventura nos sentidos Vangiam, amor, não é o tempo Nem é o tempo que eu vou lá Vangiam, amor, é o momento Que me dou e tu te dá Tu estás só e eu mais só estou Tu que tens o meu olhar Tens a minha mão aberta Não há espera de se fechar Nessa tua mão de ser teu Vangiam, amor, não é o tempo Nem é o tempo que o faz Vangiam, amor, é o momento Vangiam, amor, é o tempo que o faz Vangiam, amor, é o tempo que eu vou lá Vangiam, amor, é o tempo que eu vou lá